Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Gente, vim trazer pra vocês hoje um vídeo, tá? É de kits aí, no coração de acetato, tá bom pessoal? Tô gravando esse vídeo a pedido de uma inscrita, tá? Que é a Lili Presentes. Ela pediu pra mim tá gravando esse vídeo aqui e eu trouxe pra vocês. Inclusive, se você tem alguma ideia de vídeo aí, quer que eu grave, que eu traga aqui pra vocês, já deixa aí nos comentários, tá bom? E se você já gostou desse vídeo, deixa o seu like, tá bom pessoal? Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Gente, deixa o like de vocês porque é uma forma de vocês, né, estarem aí me ajudando também, né? E se você se sente grato pelas dicas que eu trago pra vocês aqui, através dos vídeos, deixa o like de vocês, tá bom? Que isso aí valoriza e muito o meu trabalho. Então, gente, montei várias opções de lembrancinhas aqui para o Natal, tá bom? Eu tava esperando, gente, promoção da Natura de Black Friday, porém, aqui pra mim a Natura tá sacaneando demais, 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 demais. Quando entra produto, raramente entra, e quando entra produto, gente, aparece preço altíssimo, muito alto. E quando eu, aí eu não peço. Aí quando dá no dia seguinte que eu entro lá no site, o preço tá baixo e tá tudo esgotado, tá? Então, o que eu fiz? Como eu não vou ficar dependendo da Natura pra eu me ter meus kits baratos, o que eu fiz, gente, fui olhar no meu estoque o que eu tinha. E aí, montei essas opções aqui e vou mostrar pra vocês uma por uma. E vou falar o preço pra vocês que eu vou estar vendendo aqui. Gente, eu gostei demais, demais, demais do resultado. E trouxe alguns kits aqui bem diferentes do que eu costumo montar. De início, eu já quero mostrar pra vocês esse aqui, que é uma ideia de kit bem diferente. Nunca montei, tá? Nunca montei e também nunca vi ninguém montando kits com essa opção aqui, ó, esmalte. E eu tenho aqui vários esmaltes que eu comprei e aí tem uma saída, mas demora, sabe? Vai saindo lentamente. E aí, o que eu fiz? Eu digo, quer saber por que não, né, montar um kit com esmalte? Aí, eu fiquei, o que que eu vou colocar? Porque o que é... A intuição aqui, gente, a intenção é montar lembrancinhas para o Natal, tá bom? E aí, eu fiquei, o que que eu vou colocar nesse kit? Mas eu não quero que fique um kit muito caro. E aí, eu olhei os esmaltes e eu digo, por que não, hein? Vou colocar um esmalte e um sabonete. Às vezes, a pessoa tem uma amiga e quer dar só ali um mimozinho de presente, né? E aí, eu resolvi colocar, tá, gente? Me digam aí o que vocês acharam. Coloquei esse esmalte roxo, né, cor roxa, né? Tem gente que gosta dessa cor. Coloquei um sabonete, coloquei essa tag aqui, ó, com nome, com carinho. Fiz esse lacinho de cetim, tá bom, pessoal? Tô usando as fitas de cetim que eu tenho aqui, que era de eu fazer lacinho para cabelo. Tô utilizando meus kits. E eu achei que ficou bem bonito. Coloquei essa florzinha aqui, ó, tá? Forrei com papel de seda, gente. Ficou muito lindo, tá? Muitas pessoas chamam essa embalagem aqui de coração de acetato. Porém, se você for procurar para comprar no Shopee, tá? Essa daqui, essa embalagem aqui, minha mãe comprou para mim na 25 de março. Eu não sei a loja que ela comprou, tá, pessoal? Mas se você for procurar lá na Shopee, essa embalagem aqui, coloca embalagem de coração G620, tá? Essa é a referência que você pode pesquisar ou na Shopee ou no Mercado Livre para você estar comprando. E aí, ó, ficou assim o kit. Me digam aí o que vocês acharam. Essa lembrancinha eu vou vender no valor de 13 reais, tá, pessoal? Isso mesmo, no valor de 13 reais. Eu tô cobrando aqui 5 reais do esmalte. Eu sei que na revista é quase 7 reais um esmalte desse. Porém, aqui eu vendo a 5 reais o esmalte, tá? Aí, cobrei 5 do sabonete e tô cobrando 3 reais de embalagem, tá bom, pessoal? Então, tô vendendo aqui a 13 reais. Essa vai ser a lembrancinha mais barata que eu vou ter aqui por enquanto, tá? E aí, eu montei ele, né, nessa opção aqui. Essa opção aqui. Montei um outro também, que agora eu não sei onde eu coloquei. Ah, tá aqui. Pera aí, deixa eu pegar aqui pra vocês. Aí, eu montei ele nessa versão rosinha, assim, ó. Olha que lindo, gente, que ficou. Só que nessa versão aqui eu coloquei o laço fácil, tá? Esse lacinho bem pequenininho que eu tenho aqui, que minha mãe comprou vários pra mim. Ó, eu achei que ficou uma gracinha. Aí, eu ia tirar e ia botar um laço de setinho. Eu digo, não. Mas, eu vou deixar que aí eu mostro pro pessoal no canal que fica lindo também, ó. Com laço fácil, tá bom? Coloquei essa tag aqui com amor. Coloquei esse esmalte rosa. Esse aqui, eu montei pensando numa menininha aí. Menina de 10 anos. Menininha geralmente gosta de esmalte rosa, né? Então, é uma opção aí muito legal pra tá presenteando, tá? E esses dois aqui vai sair nesse valor de 13 reais. Me digam aí o que vocês acharam. Deixa nos comentários, tá, pessoal? Comenta bastante nesse vídeo. Outra ideia bem legal. Desculpa, pessoal. Bem legal e que eu achei muito linda. Olha esse kitzinho aqui. Gente, eu não vou mentir pra vocês. Eu tô apaixonada desse kit. Eu mei demais. Olha que lindeza. Ficou uma graça. Muito lindo. Ficou muito harmônico esse kit aqui. Tá muito harmônico mesmo. Que coisa linda. Eu coloquei o sabonete. Esse sabonete aqui, ele é de ameixa e flor de baunilha. Tá bom? Tem essa cor bem bonita. Esse chaveirinho aqui, gente. Eu comprei ele na Shopee. Inclusive, ele tá com preço super legal. Eu comprei ele na Shopee por R$4,20. Tá? E vem da China. Tá, pessoal? Vem da China. O envio é internacional. Não é nacional. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link, tá? Do fornecedor. E, gente, hoje lá, tá saindo. É do R$3,68. Entre R$3,78. Esse chaveirinho aqui, tá? Então, corre lá e aproveita pra você comprar bastante, ó. Porque é uma coisa que é uma atrativa. É diferente. Eu nunca tinha montado assim. Eu digo, será que vai ser interessante? Aí eu digo, não. Pera aí. Vou montar, né? É só uma lembrancinha. Então, lembrancinhas são coisas assim mais simples mesmo. E aí, eu coloquei, ó. O ursinho. Coloquei o sabonete. Fiz esse laço de cetim. Que é pra agregar valor ao kit, tá bom? E essa lembrancinha eu vou vender aqui a R$18,00, tá, pessoal? Esse é o preço que eu vou estar vendendo a R$18,00. E eu montei ele nessa versão, tá? Ó, com carinho. Montei esse aqui. Pensando em presentear uma menina. Inclusive, gente, já tá vendido esse kit. Uma cliente pediu pra eu me tirar o chaveiro. Colocar um desodorante que ela comprou. E guardar o chaveiro que ela vai montar outro kit. Ela vai agregar em outro kit, tá? Então, esse aqui já está vendido, tá bom? E eu montei essa versão aqui para meninos, tá? Pensei assim, eu digo, não. Eu não vou montar esse kit só como se fosse presente pra menina, não. Vou montar também como se fosse presente pra menino. Olha. E olha só que lindo que ficou. Tá, pessoal? Esse aqui é com hidratante ao invés do sabonete. Então, eu acho que esse aqui vai ficar em torno de R$19,00, tá bom? Porque é o hidratante. Aí, esse aqui, gente, eu compro as bisnagas. Essas bisnaguinhas aqui, ó. Minha mãe comprou pra mim, tá? É uma bisnaga de 30ml. Ela vem vazia, obviamente. Aí, o que eu faço? Deixa eu até tirar a tampinha pra vocês poderem visualizar melhor, ó. Eu preencho a bisnaga com hidratante refil, né? Eu escolho lá a fragança de um refil e preencho. E mandei imprimir essa tagzinha, ó. Com nome hidratante corporal e coloco, tá? Pra pessoa saber que o hidratante é corporal. Porque pra não deixar a bisnaga sem nada, que aí a pessoa vai ficar perguntando. Ah, e o que é que tem nessa bisnaga? Tá bom? Então, por isso, eu mandei imprimir a tag com nome hidratante corporal. Essa ideia de kit aqui, eu fiz ela em outra versão para o Dia das Mães e vendeu muito. Gente, vendeu muito, muito, muito. Vendeu que nem se vende água, que eu digo logo. Vendeu muito, só não vendeu mais porque as minhas bisnaguinhas acabaram, né? Então, eu quis trazer essa ideia pro Natal também. Só que no Dia das Mães, a versão foi... A versão foi essa daqui, ó. Tá? Essa tag aqui, inclusive, é do Dia das Mães. Tá? Eu queria muito ter feito uma tag bonitinha. Essa daqui foi o rapaz da Longhouse que fez pra mim. Ficou até bem mais bonita, eu confesso pra vocês. Deixa eu tirar a tampinha aqui pra vocês verem direitinho. Olha só, gente. Essa ideia eu fiz para o Dia das Mães. Gente, vendeu muito, 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 muito mesmo. Aí eu disse, por que não trazer para o Natal? Eu sou uma pessoa muito chata, que eu não gosto de estar repetindo as coisas. Porém, gente, como fez muito sucesso, eu resolvi sim repetir. Até porque eu fiquei esperando pela Natura pra pegar aqueles hidratantes de 80ml e não rolou, né? Porque já falei pra vocês aí a situação. Então, eu digo, vou fazer meus kitzinhos assim mesmo. E olha que lindo. Esse kit aqui, eu vou vender ele a 15 reais. Foi esse o preço que eu vendi ele no Dia das Mães e foi sucesso total aqui. Tá? Olha que lindo. Inclusive, eu vou pedir pro rapaz fazer mais tags dessa pra mim, né? Porque eu mandei fazer essa tag aqui. Na verdade, eu mesma fiz essa tagzinha aqui no Canva. E na hora de imprimir, eu pedi pra imprimir no tamanho de 3 centímetros. E acabou ficando muito pequeno, né, gente? Essa daqui, ó, é 4 centímetros, tá? Mas como eu já tinha mandado imprimir, né, pessoal? E eu não ia estragar. Porque aqui, a impressão da folha pra mim aqui, eu pago 5 reais, tá? Então, eu não podia deixar estragar, né? Então, eu tô utilizando essas mesmas. E olha só, coloquei esse lacinho verde aqui, fiz essa mescla de cores aqui, né, gente? Eu gosto muito de mesclar as cores. Claro, colocar tudo tom sobre tom. E aqui, ó, ficou desse jeito. Coloquei o sabonete de flor de lis, coloquei essa florzinha, ó. E eu vou vender a 15 reais, né? Já falei pra vocês. Então, desse aqui, eu montei esse. Montei esse, tá? Dessa vez, com um lacinho de cetim amarelo. E aí, eu tenho esses negocinhos aqui. Esses apliques que a minha mãe comprou pra mim colocar em lacinho de cabelo. Claro que quando ela comprou, não servia pra botar em laço de cabelo, né, pessoal? Quando eu cheguei aqui, eu digo, não, não fica legal. E eu tinha aqui, ó, um tempão guardado. Gente, eu tenho muita coisa guardada aqui. Eu tenho coisa de 1.900 de bolinha guardada ali, tá? No meu estoque ali por dentro das caixas. Eu digo, então, vou usar. E aí, eu coloquei esse apliquezinho. Olha que lindo que ficou, gente. Ficou uma gracinha, não ficou? E vou vender também a 15 reais. Gente, um presente desse aqui a 15 reais. Tá muito barato, tá muito barato mesmo. A pessoa se achar cara é porque é mão de vaca. Porque isso aqui tá barato. A pessoa chegar e encontrar um presente lindo desse jeito por 15 reais. Não é em todo lugar que ele vai encontrar. Né? Pelo menos aqui na minha cidade, eu garanto que não vai encontrar. Olha, aí fiz essa versão na corzinha rosa. Olha que gracinha. Aí, coloquei essa tag aqui com carinho. Fiz esse laço de cetim, tá? Fiz esse laço de cetim. Aí, coloquei essa florzinha aqui, ó. E o hidratantezinho, olha que lindo. Que graça, gente. Muito bonito. Muito lindo mesmo. Eu compraria essa lembrancinha por 15 reais sem nem chiar a nenhum momento, tá? É... Eu confesso pra vocês que eu tô atrasada com essas lembrancinhas. Já era pra eu me ter tirado fotos, ter postado, ter gravado vídeo pra vocês há dias. Mas eu não consegui, gente. Não consegui. Tô gravando hoje, inclusive amanhã. Já vou tirar foto dessas lembrancinhas. E postar no Instagram que eu tô devendo várias fotos lá pro Instagram da loja. Inclusive, se você ainda não me segue por lá, segue lá, tá? Vou deixar passando aqui abaixo pra vocês verem, tá, pessoal? Amanhã eu vou tá fazendo as fotos dessas lembrancinhas. Eu não tinha feito porque ainda não tinha concluído. E acabei de concluir a finalização delas agora à noite, né? Então... Amanhã eu vou tá tirando fotos. Que eu só tenho tempo pra gravar à noite, né? E pra fazer os meus kits à noite. Pra produzir à noite, na verdade. Eu montei esse kit aqui, gente, só com sabonetes. Não, só com sabonetes não, né? Nesse aqui eu botei, ó, dois sabonetes, tá? Aí nesse aqui que eu não coloquei a tag, eu coloquei o laço bem aqui na lateral pra cobrir, tá bom? O nome todo dia. Aí nesse aqui eu botei a tag com amor. Eu não... Gente, por enquanto eu não coloquei nenhuma tag com o nome Feliz Natal. Por quê? Porque essas lembrancinhas eu vou anunciar. Como ainda não é Natal, eu vou colocar aqui, que aí se a pessoa quiser comprar pra dar de presente, de aniversário, de alguma coisa. Enfim, saia daí, muiçoca. Gente, isso é normal aqui, tá? Aí a pessoa vai tá lá a tag, tá bom? Esse aqui eu coloquei dois sabonetes. Coloquei esse chaveirinho que minha irmã me enviou, tá? Olha, gente, uma ideia super legal. Se você não monta kit com chaveiro, ó, coloquei. Veja só como ficou lindo. E esse kitzinho aqui eu vou tá vendendo de quanto, gente? De quanto? Eu acho que eu vou vender ele de dezessete ou dezoito reais, tá bom? Gente, aqui tá tendo muita muiçoca. O muiçoca, pra quem não sabe, é pernilongo que a gente chama aqui no Maranhão, tá bom? Muito mesmo. Meu Deus, que coisa. Então, pessoal, é mais ou menos esse preço aí que eu vou tá vendendo ele, tá? Montei também essa versão aqui, tá? Coloquei esse chaveirinho, coloquei um mini batom, um mini batom e um hidratante. Aqui, a perninha do laço tampou o nome hidratante corporal. Porém, na hora que eu for postar lá no Instagram, eu vou fazer a montagem da foto do kit sem a tampa. E depois, assim, com a tampa pro cliente ver direitinho o que tem dentro, tá bom, pessoal? Esse aqui eu vou vender ele a dezenove e noventa, tá bom? Esse e esse é dezenove e noventa, tá? E os outros dois são também com pelúcias, tá? Com chaveirinho. Esses com esses ursinhos todos são com chaveiro, tá, pessoal? Só vai mudando o modelo. Aí, esse aqui de ursinho, eu coloquei esse sabonete que tem que eu peguei no empório já faz um tempo. E ele tem esses escritos aqui, ó. Sorte, sucesso, energia, harmonia. Gente, muito legal tudo a ver aí com o final de ano, né? Então, ó, eu montei, coloquei esse ursinho, forrei com papel seda laranja que eu tenho, fiz esse lacinho, coloquei, tá bom? E esse aqui também eu vou estar vendendo ele a dezoito reais, tá, pessoal? E por último, mas não menos importante, nem lembro se já mostrei pra vocês ou não, montei uma versão dele do chaveirinho com hidratante também. Esse aqui eu acho que eu já mostrei pra vocês, gente. É, coloquei esse... Olha que lindo que ficou, gente. Que coisa mais linda, né? Essas lembrancinhas ficou realmente muito bonitas. E coloquei com hidratante aqui, tá, pessoal? Esse eu vou vender a dezenove e noventa. Então, eu acredito, gente, que vai ter uma saída, sim, boa, tá? É, lembrancinha é uma coisa que eu vendo super bem aqui. Inclusive, muitas pessoas vêm ao meu encontro por causa do meu preço, né? Por causa do preço das lembrancinhas. Que não é todo mundo que faz uma lembrancinha tão bonita, assim, por um preço tão em conta, tá, pessoal? Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, tá bom? Tchau, tchau. E até a próxima.